Nó, que que esse fritas tá me ligando, sou? Qual é, meu filho? Salve, Clotilde! Vamos ali no restaurante do Juquinha, jantar a luz de velas e pá. Já é ovo mexido, vai ser você que vai salvar a nota mesmo. Partiu! Pode crer! É hoje. Nu, meu filho. Ó, mas cê brotou de óculos escuros, tá de noite, minha filha. Por isso mesmo, se tivesse de dia eu ia usar óculos, claro, não óculos escuros. Nu, cadê o garçom, meu filho? Eu tô indo à broca. Ô, garçom, ó. Que que é, mano? Fazer o pedido aqui, mano. Eu vou querer um hambúrguer. Desculpe, estamos sem hambúrguer. Ah, então eu vou querer uma esfirra. Desculpe, estamos sem esfirra. Então eu vou querer uma pizza. Desculpe, estamos sem pizza. Ah, então o que que tem pra arrangar isso? Só tem pudim, Zé. Então traz o pudim aí, Zé. Você tá tirando. Desculpe, estamos sem pudim. Nu, eu era mais tendo ver o filme do Pelé, meu filho de rocha. Não, 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 não. A conta deu isso aí, ó. O pegou o set de botas. Nota tirando que eu tô nesse trampo de entregar a carta mime, hein? Ah lá, tudo que eu falo é esse povo rir. Entrega! Já vou! Oi, entrega! Oi, meu nome é Alison. Prazer, meu nome é... É meu nome. E aí, tem alguma carta pra mim? Tem, tem. Só... Não, eu sou uma mula mesmo. Deixa eu te ajudar. Você gostaria de entrar, tomar uma água ou... Sei lá. Aham. Então vem. Então, é... Tá ouvindo esse barulho? Barulho? Meu pai tá chegando. Seu pai! O que que você tá fazendo com a minha residência? Não, não, senhor. Posso explicar? Ela vai se falar. É porque eu... Você tá bem? Alison. Eu sou a enfermeira! Safado! Nu, tomara que esse telefone nem toque, zé. Nossa. Restaurante O Rei da Mandioca, bom dia. Opa, queria pedir uma marmita? Claro, senhor. Marmita de quê? De comida! Eu vou pedir marmita de quê? Vai ser uma feijoada. Uma feijoada. Não, não. Duas feijoadas. Duas. E uma coca bem gelada. E uma coca gelada. Tá, a feijoada gelada. Não, meu filho. Pede a minha sem cebola. Sem cebola. Beleza, na coca não vem cebola, não. Não é isso, não. É o nó que diz meninguito, velho. Deixa eu falar com ele. Vão ser duas feijoadas, uma sem cebola e uma coca bem gelada caprichada. A coca gelada e caprichada. E a feijoada também. A feijoada gelada também? Não, não, não. A feijoada é quente e caprichada. E a coca também é quente e caprichada, né? Nossa, é. Ah, não. Coloca o linguine pra atender aí que fica melhor, velho. De rocha. É seu primeiro dia trabalhando. Se for o primeiro, você já sai vazado, pode crer? Ó, eu perdi até meu apetite. De pedir meu apetite aí, pode crer? Ah, qual foi? Ah, que moleque misguilóide. Salve. Esse aqui é o primeiro LK Responde. Como fazer uma menina gostar de você? Você vai precisar do kit, mano. Do kit. Kit, que kit? O kit. My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out, bro. And that goes for anyone. Blusa do Fleece Man. Calça pins. Com várias notas de 100 no bolso. Nota de 10. Nota de 1 mil reais. Bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. Pergunta do Pedrinho 003. Como eu consigo um papel? Muito simples. Você pega um apontador, planta ele e rega. Uma semana depois vai nascer uma folha de papel. Eles passam uma mensagem bastante carinhosa. Como tá aí no Acre? Ah, mano. Aqui tá de boa, tá ligado? Ah, Rex. Pelo amor de Deus. Se eu te pagasse uma passagem para a Espanha, você viria? Você tá achando que eu sou fácil assim? Que é só você me pagar uma passagem que eu vou aonde você quer? Manda pelo e-mail, hein? Deixe sua pergunta para o próximo ali que responde. E aí, meu bom. Beleza? Como é que você tá? Vai sentando aí. Só quer bala, biscoito. Ah, não. Não tem bala nem biscoito, não. Você não coloca a musiquinha aí, ó. Já era. E aí, como é que você tá? Ah, eu tô bem. Eu tô ótimo, mano. Inclusive, o movimento hoje tá bom pra caramba. Eu ralo com isso aqui só dia de domingo mesmo, só bota fé. E aí, mano, beleza? Calorzão, né? Eu posso colocar uma musiquinha aqui? Então, mano, não era pra você virar pra esquerda, não? Relaxa aí que eu corra esse caminho, sou. Mas o GPS aqui tá mandando. O GPS não sabe de nada, não, irmão. O bagulho é virar estradinha de terra aqui, ó. Nossa, já era. Esse cara vai me sequestrar, certeza. Vai rolar, vai rolar. Vou ligar o Thiaguinho. Não pode nem cagar em paz mais. Salve, salve, comédia. Aí, otário. Meus pais viajaram, vão ficar logo esse final de semana fora. E eu com isso, cabeçolho. E eu vou lançar a festa. Festa? É, fala baixo, mano. Quer que todo mundo escuta? Logo convoquei o bonde das maravilhas aqui do bairro. Já pode brotar já, Zê? Encosta. Oi, Juninho. Encosta. Hoje tem bairro. Por que você brotou de mochila? Tá loucão de loucura? Zê, tá suave, mano. Não é nada, não. Ah lá, cê pisou com esse espécio pretão. Agora eu vou ter que pegar o pano aqui. Tá rolando, hein, rapaziada, ó. Colele, cara. Cadê as novas que cê falou que encostasse? Calma, vacilão. Cê tá tão na predra assim, mano. As mulheres vai chegar aí, meu. Aí, ó. As mulheres chegou. Vou abrir. De quem que é essa festa de vagabundo aí? Calma, senhor. Calma, senhor. Fala pra ele aí, Thiaguinho. Fala pra ele aí, Thiaguinho. Sei de nada, senhor. A festa é do otário aí, ó. Que isso, mano? A festa não era nossa, velho. Tô metendo o pé. Vem comigo os dois vagabundos. Ué, ué, quem cê quer? A gente vai ficar lá um dia. Mas tem que levar, gente. Ó, a mamãe sempre falava comigo. É melhor ter. E não precisar do que precisar e não ter. Tô pronto aqui, pai. Cê colocou suas roupas aí? Coloquei. Suas roupas tá tudo aí. Cueca, tudo que cê precisa. Deixa eu ver. Cê tá aí me tirando. Dá um maestrem logo, senhor. Chegar a ficar estressado. Ó, eu vou levar, tá? Vai que lá não tem. Pai, meu namorado vai com a gente, tá? Namorado? Que namorado? O linguiça. Salve, salve, chefia. Eu não acredito nisso, não. Vé, véi. Vamos colocar aqui. Isso, deixa aqui. Isso, isso. Um caminhão de mudança. Pô, vamos levar essa cadeira aí. Vai que lá não tem lugar pra sentar. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Alá, Dorival, mais um. Que isso? Vem chegando pra brincar. Essa menina não toma jeito mesmo, né? Já tem três filhos na conta e não para. É, mas pelo menos ela é bonita. O que que cê tá olhando pra ela, Dorival? No meu quintal. Não toma jeito mesmo. Será que ela quer fazer o quarto comigo? Toma, mora, Dorival. Eu, hein? Quero ver se vai dar conta desse tantão de filho. Oi, Dorival. Oi. Oi, Clotilde. Samanta. Quem será que é o pai da vez, hein? Uai, mas aquele ali não é... Pai? Agora cê vai vir. Corre. Será que eu posso fazer o quarto? Prontinho. E aí, gostou? Se eu gostei, Zé, eu tô parecendo o Zé Curubu. Como é que eu vou sair na rua desse jeito? Eu tenho uma festa pra ir hoje. Hoje eu acho que eu nem vou. Porque se eu brotar lá desse jeito, tem que os caras vão falar que eu tô dando reno quibe. Cê tem noção, Zé? Cê acabou com a minha vida. Cê acabou com a minha história. Cê acabou com o meu dia, mano. Ah, também não é assim. Não é assim o quê, Zé? Olha pra mim. Eu tô parecendo uma linguiça defumada. Vem que já era de se desconfiar o corte cinco reais. Cê tava cortando o meu cabelo parecendo um peixe, Zé? Cê fez curso pra cortar cabelo? Fiz, sim, senhor. Mano, mano. Cê fez curso? Fiz, sim, senhor. Me fala onde é que eu vou lá. Eu vou quebrar tudo. Lá debaixo da ponte, lá. Pô, sacanagem, mano. Vou ficar um mês sem sair de casa. E aí, gostou? Ficou ótimo. Nossa, muito bom. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, obrigado pela clientela. Próximo. Ah, não tem mais ninguém. Valeu, valeu, valeu. Vai lá, bobo. Sai bastante. Na hora que um pegar você e colocar desde um saco preto, não adianta ligar pra mãe, não, viu? Do jeito que esse mundo tá, meu filho, cê fica bebendo esse trem aí, na hora que um colocar alguma coisinha na sua bebida, cê vai acordar lá em Cuba. E aí, já não vai adiantar. E tem mais, se a polícia te pegar de noite aí, eu não vou na delegacia tirar menino da prisão, não, viu? E cê sabe o que os caras fazem com os meninos na prisão. E cê toma muito cuidado com essas namoradinhas, que se você chegar aqui com o filho, nossa senhora, cê vai... Cheguei, mãe. Atenção para as últimas notícias. O assassino Clendelvaldo Prankton fugiu da prisão pela manhã. Pedimos pra população, tranquem suas casas e se protejam. Nu, eu tô atrasada. Ô, mãe, onde cê vai? Eu vou ter que dar uma saída, mais tarde eu tô aí. Ô, mãe, tem um assassino a solta aí, cê vai me deixar aqui sozinha. Viaja em mim não, cabeça de pique. Cê tá com 16 anos nas costas, cê é o homem da casa. E não vai entrar ninguém, não. Qualquer coisa, cê chama a polícia, tchau. Cê tá com 16 anos nas costas, cê é o homem da casa. Pega, ladrão. Mãe, acho que eu peguei... Pera, 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 eu esqueci de falar com você. O seu tio Frank tá em casa, ele tá lá na sala. E toma cuidado com ele, que ele acabou de sofrer um infarto, qualquer coisinha, ele... Filha, tranca a porta, tem um marginal lá fora. Quê? Tranca a porta. Mãe, calma. Ele vai assaltar a gente. Ele vai... Mãe, quem tá ali fora é meu novo namorado, eu vou ir com ele no shopping. Salve, dona Glória, tudo beleza aqui? Vou levar sua filha ali no shopping, mas ela vai tá em casa antes da 00, relaxa, viu? Tá. Tchau, mãe. Fica com Deus, qualquer coisa liga pra polícia, tá? Ah, não, não. É nóis, dona Glória, fica com ele. E aí, gatinha, sua mãe gostou de mim, né? Tá ligada. Opa, irmão, que bom que cê veio, cara. E aí, irmão, beleza? Eu só esqueci de trazer a carne e a serva, mas não tem problema não, né? Nós é irmão. Não, não, nós é irmão de longo tempo, sua. Pode entrar aí. Opa, irmão, beleza? Só esqueci de trazer a serva. Ah, não, mas e a carne? Cê trouxe? Trouxe aqui, ó. Tá achando que eu vou dar pra trás? Ah, você tá precisando de ajuda aí? Ah, se você puder pegar do outro lado aqui, só pra dar uma forcinha. Ah, claro. Vou colocar esse aqui pra gelar ali, tá bom? É, onde que é o banheiro? O banheiro é ali, pegando a esquerda, só que tá sem esse carne. Então, vamos ver esse balde aí. Ah, Zé, eu peço os caras pra trazer carne. Os caras me trazem um trem desse aqui. Como é que eu vou achar isso, sua? Tá bom, beleza? Só chamar uma galera pra colar aí, tem problema? Ah, tem problema não, mas pelo menos eles têm que trazer a carne e a bebida. Deu, bom, rapaziada, tem comida lá dentro, pode ficar à vontade, viu? Pô, gente, só não coloca a música alta, porque minha avó tá dormindo lá em cima. O que foi, cara? O que é isso? Os caras comeu toda a carne, velho, eu não comi nada. Ué, como assim? Eles trouxeram carne? Ah, é? Aí. Colégio, eu queria um vídeo de espina que nem esse aqui, ó, de ficar rodando. Se eu não tem um aí pra me prestar, não, eu quero um vídeo de espina. Eu só preciso de filha de espina. Vou desestressar, que eu tô muito estressado. Que tiro foi esse? Salve. Dia que eu quase fui assaltado. Uma pausa pra capa. Aqui na minha... Era um dia normal na escola, eu tava fazendo minhas atividades. Tava mó perigoso a saída da escola. Os caras tavam roubando geral sem dó. E eu sempre fui o cara que ia embora com muita gente junto. Então eu tava tipo... Eu quase nunca levava celular pra aula. Só que nesse dia eu levei, porque ia ter horário vago. Aí eu levei pra escutar uma musiquinha. Só que nesse dia ninguém foi pra aula. Ou seja, do jeito que eu levei celular, ninguém foi pra aula. Logo, eu teria que voltar embora sozinho com o celular. Eu lembro até hoje da cena. O cara tava numa moto prata. Ele desceu e assaltou uma mina que tava na minha frente. A mina tava mais ou menos aqui e eu tava vindo passando, tá ligado? Saia andando sem olhar pra trás, senão eu vou te encher de bala. Naquela hora não tinha mais como eu voltar. O menor. O menor. O menor. Você não viu nada não, né, Zé? Não, não vi nada não. Utilidade. Eu cheguei em casa chorando e nunca mais levei celular pra escola? Tua beija-me em bola 43. É aqui mesmo. Abençoa, senhor. Aí, tá vendo? Isso que é foda. Além de eu ter que andar com essa roupa quente, que eles me deixam esperando. Ai, caramba. Vou ter que pular esse trem. Opa! Meu marido! Ainda bem que você voltou. Não, não. Eu sou só papai não. Eu vim entregar seu presente. O que você pediu? Olha, Noel, cabuloso. E aquela bola lá na Copa do Mundo que eu te pedi de presente? Ah, eu já ia me esquecendo, mano. Ô, Noel, devalve essa bola aqui pros seus tacos. Pois é, Roberto. Pois é, esse governo aí. Pois é, menina. Coleza, você matou a aula ontem pra ficar com a Claudineia, né? Fiquei sabendo. A aula? Você deu mole, sabe por quê? Porque teve prova valendo 10 pontos, irmão. E você já mostrou a sua mãe a ocorrência que você tomou? Não, mãe. Isso aqui não é nada. Você vai tomar um couro, hein, Zé? E aqui, deixa eu falar pra você. Não tem como você jogar aquela sua prima lá na minha mão, não? Ela é mó gatinha, hein, Zé? Que isso? Que? Que isso, minha filha? Ai, que desgrava. Vou ligar pra gatinha aqui, né, Zé? Alô? Visual, minha gatinha. Como é que você tá? Ó, hoje você vai ter que dar o pedido nesse seu coroa velha rabugenta aí, ó. O que pega? Você vai falar que vai dormir, vai trancar a porta do seu quarto e vai pra janela. Na janela eu vou estar te esperando lá embaixo com uma escada pra você descer pra nós poder sair. Pode crer? Tá bom. Então já é. Eu te pego às oito. Beleza. Beijos. Tchau, tchau. Ela tava meio estranha, mano. Deve ser ansiedade de sair com o pai, tá ligado? É, hoje que eu pego esse doutor linguiça que tá falando com a minha filha. Nossa, menina, tá demorando, hein? Tá, caiu uma pedra lá, sol. É, né, Zé? Agora você vai ver quem quer o coroa rabugento, sol. E nunca mais você fala que a minha filha já é o seu Cid da Era do Gelo. Todo dia eu sou obrigada, velho. Esse moleque não faz nada. Esse cabeça de picle. Quer ver que a Semig me cobrando de novo? Não tem um centro. E aí, coroa, vou estar entrando no seu cafô, foi. Você é amigo do LK? Sou só amigo do LK, LK. Meu amigo. Nu que cheirão de carniça. Que que é isso? Ah, é a comida que tá quase pronta. Você vai querer comer? Ah, você ainda pergunta pra mim, Kiro. Lógico que eu vou querer dar uma rangada nessa dobradinha de urubu. É, pode sentar ali. Demorou, senhora, benção. Cheirinho da comida, tá mó de carniçóis. É isso aqui, ó. A casa toda quebrada aqui, velho. Qual é, Zé? Qual é o cabeça de bacalhau? Ô, filho, vem cá. Pra quê, mãe? Vem, pá. Tô indo. Você tá doidão de doideira trazendo esses nóis pra cá? Ô, mãe, o cara é de boa. Quem é de boa na lagoa é o sapo. Eu tenho pra mim que ele tá foragindo da polícia no nosso muquifo, cabeça de picles. Não vai demorar muito até uma polícia chegar. Polícia! Cadê o moleque? Nua coroa caprichou na dobradinha de urubu. É que eu, então, sou? Cleitinho, para. Ih, levantou. Cleitinho, cuidado. Fica frio, sou. Agora eu mato esse bicho, quer ver? Hoje não, papai. Cleitinho, sai daí pelo amor que cê tem a Deus, mano. Agora tem erro, não. Ó, calmou. Cleitinho, vem pra cá, sou. Para de brincadeira. Pela... Ô! Cleitinho, faz isso comigo, não. Relaxa, esse cara aqui não consegue me pegar nem se ele... Matei. Cleitinho! Ó, tem outro? Vai tomar também. Aí não. Fugiu. Eu te avisei, Cleitinho. E agora o que eu vou falar para a sua mãe? Você é nossa, senhora. Já é a terceira vez que esse moleque é chamado na diretora essa semana. O que ele fez? Passou o bosta na minha cara, pessoal. Bosta! Ah, bobeou, passei a bosta mesmo. Passa o número do pai dos dois. Você já tem o número do meu pipaia anotado? O número do meu pai é 966, mole e 60 fica duro. Eu sabia, você fez eu parar de vender churros, mano. Para fazer que você está comendo bosta de novo, mano. Não, pai. Eu sabia que você estava comendo merda, porque ultimamente você está com bapho parecendo que você comeu dois urubus e uma lata inteira de sardinha, zé. O cocô dos cachorros fica sumindo. Agora eu sei porquê, zé. Você broca tudo, não é não, meu filho? Vambora! Desculpa pela merda, diretora. Ah, acho que eu vou embora também. Aí, professora, limpa esse cocô da sua mesa aí, valeu? Não, agora que é bom. Nossa, é varrei seu pé, mano. O que que tem? Agora você nunca mais vai casar. Sério? Sério, irmão. Aê, caralho! Ô, zé, imagina isso que acontece com nós. Nossa senhora, você é doido, cadê a madeira? Madeira? É, zé, eu preciso bater na madeira isso aí. Não vai acontecer comigo, não, meu filho. Nu por pouco, não brinca com esses trem mais, não, viado. Coceira na mão, mano? Dinheiro, caralho! Boa, estouramos! Mão coçando é dinheiro, sua avó nunca te falou, não? Oi, não é que é mesmo? Achei 50 centavos. Parou, 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 parou! Por que parou? O que parou? Achei 50 centavos. É isso aí. O que parou? O que parou? O que parou? O que parou? Você passou debaixo da escada por mim? Sim Tamo na merda junto Calma aí, tá com caganeira, né? Oi Miserável, tá com a mesma roupa que eu Aposto que ela viu minha postagem e foi correndo pegar a mesma roupa Olha essa nariguda, aposto que ela foi na mesma loja que eu fui Perguntou à vendedora qual roupa que eu comprei Ai, logo hoje que ela sabia que eu ia encontrar o Robert Isso tudo é porque ela tá com medo de que eu pegue o macho dela, o Robert Mas eu vou pegar mesmo assim Se eu pego essa menina pra bater, não sobra nem esse cabelo de esponja, véi, dela Pelo menos o meu vestido deve ser original, né? Vamos, vamos Amiga, sua roupa tá linda Acho que tá, querida Capa, capa Bora, né? Tá levando cueca, Robesvaldo? Tá levando cueca, Robesvaldo? Tá levando cueca, Robesvaldo? Olha lá, olha lá, não tá? É tudo eu que tenho que pensar, é tudo eu que tenho que lembrar Eu vou voltar, nó Aí, ó, agora tem cueca que eu posso frear umas mil vezes Oi, gente, no vlog de hoje estamos indo pra Cancun Que Cancun quê, minha filha? Você tá indo pra Guarapari, seu? Que vergonha na sua cara Cala a boca, moleque Deixa eu fazer meu story aqui, soma Olha aqui, ó Cancun, Cancun, Cancun é minha bola, só Prometido Que isso aí, Pipa? Você tá postando corrida? Que que você tá indo tão rápido? Tô indo na velocidade normal, hein? Escuta aqui, que que você pensa que serve pra você falar comigo? Porra, mas eu não Você pensa que você tá ligado Pra falar comigo a sua lombriga de chapéu Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais viajo que sei lá Na próxima vez que eu tô pedindo é o Batman Ô, Vezaldo, cuidado Tá todo mundo bem? Você bateu na minha moto ali, irmão E agora? Como é que nós vai resolver? Ainda bem que nós trouxemos muita cueca Porque eu já morrei essa aqui E aí, que que você achou? Você tá parecendo uma lagartixa tatuada, Zé Para com isso Lagartixa tatuada Seu pai aqui, véi Eu tenho uma letra Vou mandar aqui, se liga Como que você pode ter uma letra Se você não tem nenhum beat? Já era Onde que eu vou arrumar um beat agora, Zé? Ressu Rápido que nem o arremessu Aqui temos todos os tipos de música Inclusive, o beat para a sua música Credo Vai, manda Me ama Tá na minha mão Se mexer comigo Vai virar Abanê Cê tá retirando, Zé Essa aí já é hit no Instituto dos Surdos Canta nada, meu filho Eles sempre vão desacreditar Ô, menina Vai, dá em cima dela Peraí, sou Vai, amiga Fica com ele logo Ficou sem com esse menino feio Parece um roladinho de salsicha Fala que ela é linda Cê tá linda Ô, menino Fala comigo não Desgrama Vai, vai, vai Zé, anda logo Calma, sou Sem pressão Pergunta se ela sempre vem aqui É, cê vem sempre aqui Lógico, eu estudo aqui Cê me vem aqui todo santo dia Faz uma pergunta dessa Cê até tira na favela, sou Colésia, acho que não vai rolar, não Que não vai rolar, sou Se você ficar com ela Eu não vou ficar com a amiga dela Vai, mano Você tem que conseguir Hoje o dia tá lindo, né Tá igual sua cara Quer saber de uma coisa, linguine? Tira esse rato que tem debaixo do seu boné E sai andando daqui, sou Colésia, é suave? Tá colado no rolê hoje? Colado, mano Tô zerado Que isso, mano Tô sem grana nenhuma Oi, gente E aí, gatinho É, cês vão no rolê hoje à noite Uai, eu vou colar Mas esse aqui não tá quente Lógico que eu vou, irmão Cê tá me confundindo Comprei até um camarote De 20 mil pra nós lá Você acabou de falar Que tava zerado na roda Aí eu te vejo lá, viu Cola com nós Que senão vai voltar a Hulk lá Tá, te vejo lá Nossa, é Lombrou, mano Cê é foda E aí, mano O que você vai comer? Ah, vou comer uma coxinha Uma baratina de rocha É, boa tarde O que vão querer? Ô, moça Me dá duas coxinhas Pode ser dois camarões refumados Dois risotos Uma salada moda da casa E dois champanhe suecos Por favor, viu Algo mais? Se você quiser Tem um espacinho sobrando aqui Mas não vai ser uma palhada do risco Não, mas igual eu tava te falando Isso aqui Por favor Ó, que menino é gato Ontem eu peguei Foi 50 mil no supino Tá ligado? 50 mil no supino 50 mil no bolso 50 mil no supino Não foi 50 mil no supino? Foi, foi 50 mil no supino 50 mil no supino Não, será que não vai ter nada de bom hoje aqui não, produção? Porque até agora eu só comi cocô empanado Que esses caras chamam de culinária De novo esse moleque, mano Ah, pelo amor de Deus Não, dessa vez eu fiz um prato digno de um masterchef Pode ter certeza Ah, duvido Pode sentar aí Não, peraí, peraí, peraí Senta não, senta não Aí, pode sentar O que você preparou aí hoje pra gente? Bom, dessa vez eu preparei um macarrão ao forno Com frango, vagem e rabanete Acompanhado de um refogado de ervilhas e ovos Vamos provar então Falei que dessa vez tinha ficado bom Isso aqui tá uma merda, eu cumpade Se jogar isso aqui pros porcos eles falam Não, aí também não, né, mano Isso aí você cagou numa tigela e misturou Horrível, aqui, quer um pouquinho? Se jogar isso aqui na privada A privada fica com câncer, mano Nem urubu come isso aqui, urubu Olha pra isso aqui, fala Eu como carnista, mas nem assim também, não Eu falei, essa profissão de ficar provando comida dos outros É uma merda Eu me demito O meu desafio é fazer ovo de páscoa E colher? Dentro dessa caixa aqui tem todos os ingredientes que a gente precisa pra fazer Ovo de colher O ovo tem que ficar parecido com esse Aí, rapaziada, já tô com o meu kit Mostra seu kit aí agora Eu vou fazer os recheios que vão ser utilizados nos dois ovos Esses vão ser os ingredientes que eu vou precisar, hein, rapaziada E eu... Pera, pera Pera, pera aí E eu vou fazer o docinho lá com óleo Que vai em cima do ovo lá Ó, eu vou precisar de uma caixinha de leite condensado Meia caixinha de creme de leite Quatro quadradinhos de laca E quatro de laca com óleo E um biscoito óleo E o que que isso contribuiu pra revolução francesa? Rapaziada, já começou o furo doce, hein? Joguei o leite condenado Creme de leite Creme de leite é uma textura meio esquisita Nessa hora aí tava tudo dando certo Eu tava fazendo o meu, ela tava fazendo o dela Até que o meu começou a queimar Eu tô perdendo muito aqui, ó Ó o dela como tá suave Ó o meu, não tá? Agora você divide o brigadeiro em duas partes Porque uma você vai misturar só o chocolate branco Aí você vai colocar quatro barrinhas de chocolate branco E no outro você vai colocar pedaços de óleo E mistura tudo, rapaziada Demorou, mas eu consegui, né? Óbvio, tem sempre a acreditar no seu sonho No seu potencial Mesma coisa Colocar quatro barrinhas de laca E quatro barrinhas de laca com óleo Rainha do funk Poderosa Olhadinha de amanhã Tampou Guardou na geladeira A geladeira tá lotada Ó, quase caiu, quase caiu Deu bom Agora vamos fazer os docinhos Manteiga Faz a bolinha O meu tava dando errado Porque eu passei muita manteiga na mão Ah, não Agora deu bom Só passar no leite em pó Girei o bagulho igual um blay blay Chegou a hora de rechear o ovo E pra isso a gente vai usar esse trem Esse plástico Nem sei o nome disso, pra ser sincera Eu fui chuchando o recheio aí no copo Como vocês podem ver Fui colocando o recheio do jeito que eu achei que ia ficar bonito, né? Mas não deu muito certo Eu não tinha ideia do que era pra fazer, mano Mas eu já comecei a colocar em prática meus tóxitos culinários Aí na hora de tirar o saque o negócio ficou feião Mas fé que vai dar certo Vambora, sou Isso aqui é confeitaria, irmão Lindo, lindo Lindo de morrer Cinco Quatro Três Não, esse é mesmo E aqui a gente tava competindo pra ver quem montava primeiro e mais bonito E o resultado tá após Esse aqui foi o ovo que eu montei E esse aqui foi o que a Ana montou Aí, galera, o original O que eu fiz E o que a Ana fez Mentira Esse é o original Esse é o que você fez Ele sabe, ele sabe Qual que ficou melhor, rapaziada? Digite aí nos comentários É o que dizem, né, senhor? Satisfação total e vim jantar com vocês Cafofo maneiro Até parece que eu nunca vim aqui Como é que é? Nada, senhor Só falei que o cheirinho da comida tá mó bom Mó cheirão de carniça Mas vamos lá Vamos É aqui mesmo Bora, bora, bebê Que eu tô na broca Nossa, é louco Fortaleceu o seu eixo de rodas No hambúrguer da hora Ah, tá quente, né? Bagulho tá bom E você trabalha de quê? Eu fico o dia inteiro no corre aí Tá ligadão? Tá, mas o que você faz? Ah, eu faço as coisas, mano Tá ligado? E você faz o quê? Eu trabalho com mercado financeiro E sou engenheiro civil Então, a gente tem algo em comum Porque a polícia civil também não pode me ver Que já quer molestar aqui nas minhas orelhas Alô, é da polícia civil? Dois por dez, dois por dez Dois por dez, amigão Dois por dez? Quero não, moço Obrigado Dois por dez aqui? Não, obrigado Ah, para Dois por dez aqui, ó Eu não tô com dinheiro aqui não, moço Ô, parceiro Mas é só dois por dez? Eu não quero, irmão Dois por dez aqui, mano Ô, véi Eu não quero Mas é só dois por dez? Eu não quero Quer saber de uma coisa, mano? Dois por dez? Dois por dez? Então, toma os dois por dez aí, meu filho Me dá esse trem aqui Já até tirando na fila do chato Se for o primeiro, Zé Pode crer Chatão, mano Tenho certeza que esse jogo aqui nem deve pegar Vou colocar um Vai explodir meu prestite, ó Vou colocar esse jogo de futebol aqui Vai pegar o filme da Xuxa Quer ver? Olha lá Olha o Drigo no Bal Olha o Drigo no Bal Não tem nem CD aqui, mano Já até tirando Já é Ah, chatão, mano Dois por dez, dois por dez Vocês vão me desculpar Mas eu sou do tipo de cara Que não consegue segurar a bosta E teve um dia que eu tava numa festa Curtindo lá, pá Aí deu mó vontade de cagar, mano E eu pensei Não, eu vou segurar Porque cagar na festa é brava Mas a bosta chegava a estar assim Deixa eu sair aí, mano Deu minha aura já O que você tá aí, amor Eu chegava a estar assim, ó Endurecido Naquele momento eu tinha duas escolhas Ou eu ia pro banheiro Ou eu ia ficar com um pedante cheio de merda Daí eu dei o migué, né Vou ali no banheiro ali Você vai cagar, mano Que cagar, você tá loucão de loucura Vou ali só tirar uma água dos joelhos, é Pedão Cheguei no banheiro Liberei o monstro que tinha dentro de mim Uh, bodybuilder Fui da descarga Não tinha água Fiquei quinze minutos no banheiro Procurando a solução E o pessoal começou a desconfiar Eu acho que o LK tá cagando É de par Vamos chamar geral pra zoar ele Bora, bora, bora Cagão, cagão Não sei por que você chama esse fedorento pra vir pra festa Sem brava Chama e depois dessa Você vai ter que fazer tração no vá Não cague em festa Bom dia Bom dia Pode deitar ali e fazer favor Aí, abre a boca No meu filho Você comeu foi carniça no café Que fedorzão sou Fecha a janela Que daqui a pouco tá entrando É urubu aqui Você pode ficar tranquilo Que bactéria não entra aí não E se entrar ela sai pulando É de paraquedas Você não dá uma dente Você até tirando Falei pra você escovar a dente Eu escovei Escovou E a pasta foi o que? Bosta Sua boca tá fedendo mais É do que o pântano do chureque Meu filho O esgoto é pasta Pé doce Fica com inveja Você comeu foi dobradinho de urubu Quer saber de uma coisa? Mete o pé daqui E se da próxima vez Você voltar com esse bafo de búfalo Eu vou pegar o cia de bota Já é? Ufa, é dozão Daqui a pouco tem vários chureques Morando na sua boca Tá igual pântano Até tirando Esse dentista é uma merda Luz é Me pediram tanto esse vídeo Que já tá dando É tudo errado Pra gravar Como eu conversava com a minha coxa De cinco anos atrás Partindo sei lá quanto Nossa, olha Meu bigodinho Parecendo um código de barra Mano Vou rapar Ah, não vou não Foda 23 de novembro de 2014 Oito e vinte e dois Você duvida? De quê? Que amanhã na hora do recreio Eu vou na sua frente E falo que te amo Pera aí que eu tenho que explicar Que a história é meia conturbada Eu e essa menina namorava Só que a gente nem chegava Um perto do outro, tá ligado? Eu acho que todo mundo Já teve um namoro assim, Zé Perguntou se eu duvido Que ela vai na minha frente E fala que me ama Aí eu disse duvido, né, bro? Só que depois eu vou sair andando Igual uma retardada Apesar que eu já sou uma retardada Então somos dois Porque eu também sou retardada E um beleza Naquela época o beleza fazia sucesso Você já fez alguma retardadice? Muitas e muitas Tipo, já perguntei Se é a nuva e fica no céu E já perguntei De onde sai o ovo? KKKKK Nossa, eu sou virgem E eu falei a resposta Ela descobriu, mano Nossa, é KKKKK Eu sou virgem Irmão, naquela época Cifras Era o mais doido Você mandava uma publicação Dos cifras pra alguém A pessoa já apaixonava na hora Deixa o like, fica aí Nossa, mãe Não é possível que eu vou ficar Com vontade de cagar No meio da festa Aqui nem é minha casa Não, eu vou ter que segurar Zé, você é doido Oi, Suzana Onde é que fica o banheiro aqui? Ah, é ali Você vai ali fora Na segunda porta à esquerda Obrigado Ai, que alívio, Zé Nossa Essa é questão mesmo Não, Zé Eu só vou no banheiro ali Quem tá no banheiro aí? Anda logo Pera aí, Zé Pera aí Vai, vai Não, não Tá cagando, meu filho Vambora Não tem que ficar O que que tá pegando aí, parceiro? Tem um cara tendo um filho ali dentro do banheiro Eu tô passando bem mal Não abre não, pera aí Nossa, o cadastro não quer receita, só O que que você comeu hoje no almoço? Mano, acabou a festa Acabou a festa Que? Ele cagou no meu banheiro? Tu é bolado, Zé Os caras me mandam hambúrguer durão, meu filho Lula, molusco, eu frito, eu atendo Boa tarde Venda do biquíni Olha aí, ô bibisponte Você tá atirando, né, não, Zé Eu pedi Foi um hambúrguer de cirície Você me mandou um hambúrguer de pedra, meu filho Essa carne aqui Se jogar na cabeça de alguém Daí é maltratismo crâniano, Zé Uma carne dessa aqui Você tem que mandar pro Patrick Estrela Aí que mora na pedra Agora eu vou ficar aqui, ó Na broca, Zé Você tá atirando na atiração tirada, Zé Eu devia ter pedido num balde de lixo, mano Até o galho frita hambúrguer Melhor que o seu, ô bibisponte E o hambúrguer chegou aqui fedenão Parecendo que a carne era um tolete de bosta Calma aí, você tá me tirando, rapaz Com certeza esse cheiro tá vindo da sua boca Eu tenho certeza Com esse cheiro de merda da sua boca Você deve ter comido um Mac Rato Feliz Tu deve estar de sacanagem, né, rapaz Tá achando que tá falando com o quê? Rapaz, essa esponja é de quebrada Vou resolver essa parada agora Oi Qual é o seu nome? Ô mano, olha quem tá aqui Fique em silêncio que talvez ela vá embora, mano Tá Que nome bonito Falei que ela era louca É esse mesmo o seu nome? Que nome, Zé? Não falei nome não Você falou o nome aí, Zé? Uh-uh Very good Ih, pronto Começou a falar inglês Mantenha a distância O que você mais gosta de fazer? Ah, eu Comer chinelo Sou mais que comer uma almofada Sério? Mostra um pouco pra gente Não, não vai pegar minha almofada não, Zé Viaja em mim não, Zé Mostrar o cara aqui Aí, Zé, você pega e der... Oh, eu tô aqui, não tô lá não Tô aqui, ó Opa, olha pra cá Que legal Legal o quê, minha filha? Você nem olhou Hoje a gente vai encontrar o raposo, tá bom? Você pode me ajudar? Nossa, é a última vez que eu trombei com o raposo Eu quero ver nele o dente Sério? É, Will, ele é fogadão Ele veio todo achando que ele era um pau Fui lá e afundei a cabeça dele Come on Não vou com você não, cê é doido Vai, vai, vai Vamos ver quem fica mais tempo debaixo da água, Zé Já é, então Hoje a gente vai ficar olhando lá de fora pra você não roubar, já é? Eu, Zé, eu vou ser o juízo Um, dois, três e... Ganhei, Zé Ganhei, Bobo Você roubou, Zé? Lógico que não, você tá tirando Tô até sem fôlego aqui, ó Ô, Jorginho, é no robô? Ó, você nem tá viajando ali Roubou sim, Zé Então continua, pitão Um, dois, três e... Ah, cê tá roubando, Zé Que toma, meu filho Jorginho viu tudo, é pra provar lá Então vai, é a última, Jorginho Presta atenção, sou Um, dois e... Não, Jorginho, moleque, é bom no fôlego, hein, Zé Jorginho, passou uns três minutos já, não, mano? Acho que ele quis, Zé Ô, Zé, ombro, Zé Oi, gatinha E aí? Opa Poderia dar um minutinho da atenção de vocês, senhores? Não, mano, agora não Eu poderia tá roubando Poderia tá fazendo qualquer outra coisa Mas ao invés disso Eu tô aqui fazendo meu trabalho honesto E tudo que eu preciso é um minutinho da atenção de vocês Tá bom Vou fazer meu malabarismo aqui Se você gostar e puder me abençoar com uma moedinha É nóis Se não puder, é nóis também Já é, faz Tá, isso aqui é uma técnica da Irlanda Que você vai jogando limão, você... Ô Que é isso, irmão? Que é isso, nada Isso aqui é limão Ai Cê é doido, mano É saudável, meu filho Peraí Ricardinho? Quem é Ricardinho? Que Ricardinho? Esse aí é o Ricardinho, meu ex Que ainda gosta de mim e não me deixa em paz Fantasiou de palhaço agora, Ricardinho Ah, fala sério Eu sou melhor que esse palhaço aí Nossa, eu vou te quebrar Hoje não, ô Ricardinho Lombrou Você vai ver o seu palhaço Oi, boa tarde Me desculpa, tá te atrapalhando Mas você gostaria de comprar esses deliciosos bombons recheados? Não, obrigado É pra ajudar a pagar minha faculdade Ô, chefe, não tem nada aqui Qualquer valor já ajuda O que importa é a sua atitude de ajudar o próximo Não, amigo Não adianta, né, essa porra Não adianta A gente tenta ser bonzinho Tenta ser educado Ô, Klebin, me chuta esse boné aí Vambora, irmão Você vai passar esse dinheiro aí agora, né, não? Calma, calma, calma Pão duro, mão de vaca Vai, toma, toma, toma É, cê não tem nada aqui não, né, mentiroso Ah, não, mas isso aí é só pra... Vão pro próximo Ô, que é isso? É o seu maionim mesmo, hein? É, aqui cê deixa Ô, Clérison Ih Cê não tem vergonha nessa cara mesmo, não Né, saio de casa 8 da noite Já são 10 da manhã Olha, olha pra cê ver, velho Mulher é doida, eu falo Eu já tô pedindo meu Uber pra eu ir embora já, oi É mesmo? Cê deixou seu celular lá em casa? É Eu ia pedir meu parceiro pra pedir Uber aqui pra... Ô, cadê meu parceiro? Ele perdeu nas nuca Ele tá me devendo Clérison, eu nunca mais quero olhar na sua cara Então, não precisa olhar, não Me dá minha cadeirinha que eu tenho que pagar o barco Ah, meu amor Cê tá indo embora? Me dá meu dinheiro do Uber Cê mora na esquina, ô Fedoreto Vai jogar mais uma? Eu tô vendo uma miragem Estamos aqui com o Juarez Tem mais ou menos quanto tempo que cê não vê seu irmão? Mais ou menos, aí uns 40 anos Nossa, que triste, mano O que você faria se você encontrasse com ele agora? Ah, daria um abraço, né? Pra matar a saudade Essa parte é emocionante Juarez O senhor pode olhar pra trás Até que enfim eu te encontrei Pensou que cê ia esconder de mim por quanto tempo? Que isso, irmão? E aquele dinheiro que cê tá me devendo? Isso aí já faz 40 anos Mas eu não esqueci, não Gente! Cadê meu dinheiro, rapaz? Ah, galera Espero que vocês tenham gostado do programa Desliga isso aí, meu filho Pode entrar Não tá bom de mim não, seu safado Boa tarde, Xará Tudo em cima? Boa tarde É, qual o seu nome? Meu nome é Craudinha Leite do Miguel Tipo assim, boiô Tô com seu bumba Só um minutinho, por favor Vambora, Xará Tá achando que eu tenho o dia todo Já combinei com o Cleitinho do Borogodó Pra tomar café na esquina ali mais tarde Tá bom Você já trabalhou alguma vez na vida? Já Na rodoviária E por que que você saiu de lá? Porque eu roubei o busão É o quê? É, o eu Os caras não tinham falado que não podia pilotar o busão, Xará Essa empresa aqui é de computador Você sabe mexer em computador? Quem se acha que erraquiu o governo da China no passado? Tô tirando onda, Xará Riu um pouco Tá bom, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar seu nome aqui E olha aqui, ó Toma o nosso número aqui também Qualquer coisa você liga pra gente Quer ver que esse número que você me passou aqui Nem é da empresa? Pizzaria Cláudia Você me passou o número da pizzaria, Xará Coloca meu nome nesse clínico O quarto é esse Ah, esse quarto aqui eu termino em torno de uns dois dias Já Eu já peguei muitos trabalhos como esse Ah, beleza Então o pagamento será quando você terminar, ok? Ah, você pode me dar 50 reais adiantado pra eu ir no boteco Pra eu comprar uma marmetinha amanhã? Ah, então tá, beleza Ó, agradecido, viu senhora? O que aconteceu? Por que você não veio ontem? Ô, minha filha Deu um problema no meu pé Olha aqui, olha aqui meu pé Não, não, não Olha aqui, não, não Olha aqui, olha meu pé Diz que eu saí de casa, minha mãe me disse Você tá dormindo? Certinho Hã? Tava medindo o trem aqui Eu aí fico olhando o trabalho dos outros A senhora teria um cafezinho? A senhora teria um gole indato? A senhora me daria 50 reais adiantado? Olha, eu não quero mais o seu serviço Você falou que o quarto ficaria pronto em dois dias Vocês passaram dois meses Ah, beleza Também que eu tô me livrando desse fumo aqui Ó, pintou igual eu Você não acha não, demorou? É isso mesmo, ó, sacanagem Mas daqui pra mulher E aqueles 50 reais que não tinham combinado aquela vez Sai daqui O que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Próximo Que isso, quiabo Você vai jogar de novo Você nunca ganha, zé Não podemos perder a esperança Tome isso aqui e vaza da minha frente Próximo Se preparem para o resultado da Mega Sena O resultado da Mega Sena é Noventa Dez Oito Quinze Sete E... Trinta Ganhei Ganhamos Eu sempre acreditei no seu potencial Vamos buscar o prêmio Oi, moço Eu sou o cara que teve aqui ontem E eu ganhei o jogo Como é que é, zé? Meus parabéns Você ganhou Viu, por isso eu digo Pra gente nunca desistir Que que é isso? Seu prêmio Mas, moço Eu joguei e fui na Mega Sena Não, não Você ganhou na Mega do Miojo Pelo menos a gente tem a janta Primeiro beijo Primeiro beijo de todo mundo É estranho O meu foi estupidamente Uma bosta Ô, mas você não pegou ninguém ainda, né? Olha a craldinha leite do Miguel ali, parceira Ela também não pegou ninguém, não É só chegar Ah, não sei não, mano Vão, meu filho É só chegar beijando nela Que ela vai te beijar também Vou chegar lá, mano Chegar beijando já Qual foi do bagulho, xará? Já chega com esse beijo de sacola, xará Achando que eu sou qualquer uma, xará Sai voado daqui, xará Mas não Não foi aí meu primeiro beijo Ô, meu filho Meu primeiro beijo Aconteceu na escola Eu namorava com a menina Mas eu nunca nem tinha beijado ela Que namoro que é esse, zé? Então todo mundo começou a colocar pressão Pra gente se beijar no meio da escola toda Mas era a primeira vez da menina beijando também Então ambos pareciam dois patos Eu vou segurar aqui, tá? Não, tá bom Você vem ou eu... Ah, ah, ah Não, velho Mó bafão de carniça Eu tinha brocado um torresmo Acorda Escola Ô, nem leva a mão não Que hoje eu nem vou pra escola E você fica na sua aí, pode crer? Não, mãe Calma aí, mãe Pois não, eu tava sonando, mãe Nó, tá tirando nenhuma cueca aqui Você não lavou cueca hoje não, mãe? É o que, zé? Você acha que eu tenho obrigação De laver essas cuecas Sua tudo encardida de bosta? Você nem tem bicicleta Pra frear esse tanto de cueca Ô, seu cara de rabanete? Eu falei sem pensar Nossa senhora Que que tem tanto nesse celular aí Ô, cabeça de pique Não te interessa não, velho Você vai ver Que o almoço tá pronto É, mamãe tá tão cansada Que que é isso aqui, Kiro? Outro dia mesmo eu comi um pedaço de pedra Tava melhor que isso aqui, mãe Você tinha que agradecer A sua linguiça astronáutica Você vai brocar essa panela toda sozinha Vou ter que pedir um Uber aqui, meu filho Quem tá vindo me buscar É o Lenguesso Toscano, zé? Ó o nome do cara, mano Tirando Ô Opa Oi Não repara na bagunça aí, não Que isso? Seguiu o GPS aqui ou não? Pode sim Colocar a blusa aqui, né? Que cheiro que é esse? Cê tá sentindo? É o X-Pombo que tá aqui Desde semana passada Cê vai querer aí, mano Não, obrigado Moço, era pra continuar reto, não era não Tranquilo Pra onde que esse linguiça tá me levando? Ele tá passando em estrada de terra Eu vou ser sequestrado, certeza Cê quer uma balinha aí? Não quer não, obrigado Cê acha que eu vou dar uma mole de pegar essa balinha sua aí com veneno? Chegamos Deu 15 reais aí, né? Que 15, meu filho Deu 59,90 Ô moço, velho meu Eu tinha falado que tinha dado 15 Só lamento, zé Cadê meu dinheiro? Pera aí que eu só vou lá pedir minha mãe Vai lá então Safado Oi, meu nome é... Não importa meu nome Vou contar pra vocês o pior dia da minha vida Eu acordei, aí minha namorada me chamou pra ir na casa dela Daí eu acordei de novo Porque eu não tenho namorada Fui até a cozinha tomar meu leite com Todd Não tinha leite Nem Todd Muito menos Nescau Porque aqui em casa não entra Nescau Então eu resolvi ir pra escola Pegando lá, vi que não tinha aula Pensei Que beleza Vou ficar jogando o dia inteiro Voltando pra casa, eu vi que eu não tinha levado a minha chave Ou seja Eu tava preso do lado de fora E minha mãe já tinha saído Agora eu teria que esperar até 6 horas pra ela voltar É, era 8 e meia Passado um tempo, uma amiga minha que passava na rua perguntou o que aconteceu Aí eu expliquei pra ela Ela me convidou pra ir na casa dela pra eu não ficar tanto tempo na rua E ela disse que tava sozinha Aí eu pensei O dia tá começando a melhorar Entrando na casa dela, eu ouvi um tanto de símbolos de polícia Ela me disse que o pai dela é delegado Um pouco que a gente conversou, ouvimos um barulho Era o pai dela chegando Tive que pular a janela e correr o mais rápido possível Chegando em casa, olhei pro meu bolso e vi que a chave tava Onde é que eu tô, mano? Você tá nos jogos mortais Sua máscara aqui, mano E pra você sair daqui, você vai ter que arrancar seu próprio braço Ah, esqueci de prender, mano Aí, ó, agora pronto Você tá tirando também, mano Por que eu tô aqui? Porque você é um tacilão Que fica respondendo seus pais Talvez eu mereça estar aqui Como é que é aí, mano? Minha vida não faz mais sentido Eu fui curro nos 7 vezes Eu bati o meu carro Eu perdi o meu emprego Que isso, mano? Eu não tenho nenhum tostão no bolso Meu cachorro comeu meus últimos churros Eu tô acabado Mas você tá bem, mano? Tô ótimo Eu vou até te soltar aqui, mano Você não merece isso, não, velho Toma um dinheirinho aqui pro seu Ah, vai lá Mano, muito obrigado mesmo, velho É nóis, irmão Pensa aí, mano Onde eu vou pegar você? Fatos que vão bugar a sua mente Parte 1 O logo da LG é o Pac-Man Pedaços Não, 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 não LG, eu vou aí na sua sede Devolve o Pac-Man Eu estou indo, Pac-Man Sua infância sendo destruída em 3 3, 2, 1 Caralho, Popeye Eu achava que o Popeye Era o único cara que a gente poderia confiar E, pô, é o Popeye, mano Não é qualquer pai É o Popeye A avó da taxa não tinha sobrancelhas Isso não vai bugar a sua mente Mas vai te fazer pensar Eu sou um acérfalo Como que eu nunca reparei um bagulho desse? Tem um urso na montanha do Toblerone, mano Morria sem saber disso Nos Estados Unidos, 100 mil pessoas morrem por ano Simplesmente por cair da cama Ai, meu Deus, mano Amor, tá tudo pronto pra almoço hoje Vim com uma roupa decente, pelo amor de Deus Demorou, vida Eu tô com uma roupa aqui que certeza que seu pai vai gostar Tô piano Tomara que o cara dessa vez seja elegante Ou pelo menos perto disso Terremoto Terremoto, abaixa Calma, pai, calma Só tá batendo na porta Ah Pai Esse aqui é o meu namorado Olá, seja bem-vindo Tá ideia, sogrão Feliz demais de me almoçar com você Você tá aqui Você trabalha? Trabalho demais Atualmente tô parado, né? Trabalha de quê? Vendedor Vendedor de quê? Ah, isso tá querendo saber demais, né, não, camarada? Ah, vamos ligar a televisão pra gente ver um pouquinho? Temos um ladrão de cueca solta A informação é que ele rouba todas as suas cuecas Até você não ter mais nada Silvê, chame a polícia imediatamente O quê? Cadê ele? Deu mole, sogrão Um dia desse eu tava navegando pela web E eu pesquisei os melhores empregos Aí eu fui rolando pra baixo E tava lá Dono de restaurante Aí eu comecei a pensar, Zé Eu seria o tipo de pessoa que teria medo de abrir um restaurante Porque vai que no primeiro dia que você abre Chega um cara pra comer E ele fala que sua comida é uma bosta Opa Abriu hoje, né? Hoje Primeiro dia Você é meu primeiro cliente Legal Você traz pra mim o cardápio, fazendo favor? Estamos sem cardápio Não tem cardápio? Então, o que que tem pra comer? Ô, Zé, tem um miojo de linguiça ali pela ordem que eu faço Ô, Zé, então me dá esse miojo que eu tô na broca É bom que seja bom esse negócio aí, hein? Só um minuto, Zé Hum, o cheiro tá bom Obrigado Cheiro de merda, safado Bem que eu desconfiei Olha só a mão Toda preta Você deve passar isso aí é uma bosta, né? Bem que eu vi que tá rodeado de urubu aqui na porta Eu espero que esse aqui seja o seu primeiro e último dia nessas peluncas Não seria muito legal Vital, Vital Saudade de ir no cinema pra ver um filme? Não Você vai no cinema pra ler um livro no escuro Quando eu ia no cinema, eu nunca comprava o lanche lá do cinema Eu entrava na Americanas Saia de lá com três chipão, uma coca de dois litros Ainda sobrava, eu levava embora o cume em casa Não deve ter sensação pior pra ti que vende pipoca na porta Do que ver você chegando com o lanche de outra loja Hoje não vendeu uma pipoca Tá vendo, Adalberto? Ninguém vai comprar pipoca mais com nós que não Corajosa mesmo é a pessoa que no cinema, no meio do filme Levanta pra ir ao banheiro Ah, mas eu mijo na calça Mas eu não levanto pra ir no banheiro Que se eu perder uma parte do filme, então a minha acabou Se eu chego no trailer, eu já fico estressado Bora que é mó trampo pra levantar, né, mano? Tem que ir pedindo licença a cada um Licença aqui, por favor, moço As pessoas que tão atrás Vai da minha frente, cara de punha, transparente Tinha a cabeça da frente Nu, eu tô na Ambroca, eu vou pedir uma pizgo Pizzaria Calabresa Grande, boa noite Boa noite, é da pitiçaria? Sim, eu falei que é da pitiçaria quando eu atendi E tem pitiça? Sim, senhor Quais sabores? Pra que você quer saber os sabores se você vai pedir Meio frango, catupiry e meia calabresa mesmo? Quais os sabores? Tem marguerita, quatro queijos, portuguesa, peperoni, napolitano Ah não, vou querer meio frango, catupiry e meia calabresa mesmo Refrigerante? Quais que tem? Pra que você quer saber quais que tem se você vai pedir Coca-Cola mesmo? Quais que tem? Temos Fanta, Guaraná, Pepsi, Skin, Del Rey Ah não, vou querer Coca mesmo Ok E quanto tempo que demora? Por volta de uns 40, 50 minutos No que demora, eu tô na broca É porque a gente não vai de avião Seu merda Vai ficar sem pizza Otário Eu me demito O povo da pizzaria é mó ignorante Mano, será que esse veneno de rato vai matar algum rato hoje? Ontem matou Veneno de rato? Que veneno de rato? Veneno de rato que tá ali no cantinho Aquilo era veneno de rato? Era porque? Eu pensei que era queijo e joguei aí dentro Ah, de boa Sério? Claro que não! O cara tá esperando o pedido a uma hora e meia A gente não pode simplesmente jogar isso fora e começar outro A gente também não pode dar veneno pra ele Senão ele vai morrer e a culpa vai ser toda do restaurante O restaurante vai fechar Nós dois vamos ficar desempregado A minha mulher vai me largar Eu vou gastar todo o meu dinheiro em cachaça E eu vou voltar a ser o... Mesmo de antes Mas como que ele vai saber que foi o que ele comeu aqui no restaurante que matou ele? Ele vai tá morto? Você tá pensando em matar ele? Não, a gente não vai matar o veneno que vai matar A gente só vai entregar o prato Se a gente não entregar o pedido pra ele A gente vai ser demitido da mesma forma E vale a pena lembrar que ele é o mesmo cara que falou que tem ratos trabalhando embaixo dos nossos bonés Dá o veneno pra ele Ah não, não vou comprar isso aí mais não Pode cancelar Ah, mas aí você acaba com a minha vida Cancelamento Tá vendo, Zé? É mó difícil de cancelar o bagulho Você não vem com um papelzinho escrito O que você tem que levar a dar nisso Você é um responsável, sou Quando eu era pequeno Minha mãe sempre dava o papelzinho Senhor, eu só quero... Teto! Você tá errado, seu suricato safado Putz, mas aí complica, né, Zé? Essa senhora vai fazer eu contar a moedinha até amanhã Senhora, você não tem uma nota de 10, não? Senhora? Senhora? Senhora! Você não tem uma nota de 10, não? Ô, meu filho, tem não Você quer só as pratinhas mesmo que eu fico juntando? Nescau e todes, Zé? Você é doido Você só pode levar um Perdeu, perdeu! Você veio no supermercado errado, meu amigo Hoje não vendeu nada Só uma bananinha pra aquele cara lá, ó Tá zoando com a minha cara, Zé? Passa tudo Ah, só se for a banana Dá aqui, Zé Aí, ó 2x10, 2x10 Ô, mano Você me dá o Bombapete Bombapete O... Guitar Hero Guitar Hero E o... Super Nintendo Super Nisclendo Aqui, ó Aí, viu, mano? Valeu Se não pegasse, pode voltar aqui Que nós troca já, é Demorou, mano É nóis Hoje ninguém me segura Eu vou jogar até pra lá Chega, meu filho Vai, Bombapete Choreque, Zé Que cara tá atirando Vamos ver se pelo menos o Guitar Hero Vai pegar certo, né? Safado Eu vou lá naquele pilantra Se eu colocar o Super Nintendo É capaz de explodir minha televisão Vou lá agora Ô, moço Licença Você viu um cara que trabalha aqui E tava aqui agora? Ninguém nunca trabalhou aqui Zé, você já tava olhando a cabeça da Garibaldas Vai tomar aí Vai tomar aí Mano, cadê meu estojo que caiu aqui agora? Sumiu, Zé? Pera aí Não, mano Não sei onde que tá Só pode ter sido quem? O ratão ali da sala, ó Tem tuço É, Zé Só pode ter sido esse rato do linguine mesmo, mano O que você acha que eu roubei esse estojo, meu filho? O que eu tenho com o estojo? Mas por que será, hein, Zé? Olha o que tá escrito na sua mesa aí, ô ratazana Mano, tá escrito estojo aqui? Eu mexo só com caneta e lápis, irmão Acho que esse lápis aqui é seu, Zé Eu roubei Passa 25 centavos aqui na minha mão agora Noa, mano Comprei esse estojo ontem Se eu não chegar com ele em casa Minha mãe vai fazer meu bumbum virar um pateiro Antes de sinal bater Eu vou ficar aqui que você até achar esse estojo Ó, já é, mano Já é, mano Vou vazar ali Que eu tenho que tomar com a novinha ali, Zé Que é uma pão careca No braço Segura aí, ratão Aí, ratão Me dá meu estojo aí, Zé Qual foi do bagulho? Vai ficar só olhando pra mim Dá um pouquinho desse trem aí Pô, mano Cheio de fome Como essa ração Vou te lá, na moral Ração, tá loucão de loucura? Me dá aí Não, não vou dar, não Tá Vou cagar no seu tapete Filho Que que tá pegando aí, Zé? Tô triste Por quê? Porque eu nunca acho ninguém que me quer Ô, Zé Fica na moral aí Tem um aplicativo que chama Badu, mano Badu? É, Zé Aqui, ó Você abre ele Aí você vem aqui, ó E você consegue filtrar pelas pessoas Que tem o mesmo interesse que você Você gosta de quê, Zé? Bom, eu gosto de matemática Fiz, equação, teorema de Pitágoras Ah, tem essa menina aqui, mano Famosa Já marco uma videochamada com ela Pra ver se rola, meu Mas você só não pode aparecer com essa roupa, né? Você acha que ela vai agradar, Zé? Oi, tudo bem? Oi É um prazer te conhecer, ô Filir Mina É um prazer também, ô Linguiceiro Tô gostando bastante de conversar com você Quem é esse, cara? Esse trabalho é pra quem? Você é algum tipo de espião? Não, senhor Você tá no telefone da minha filha? A gente só tá tendo um encontro virtual Ah, é uma videochamada É, porque eu não sou dessa época, não Então, mas... Seu pai é legal Era zoado na escola, cara Ih, era magrelo O pessoal falava que quando eu comia uma almôndega Parecia que eu tava grávido Caralho Não, agora é engraçado Mas na época... Chegava em casa azul de fome Só tinha macarrão Comia macarrão de segunda a sexta Minha mãe era faxineira, né? Trabalhava três turnos Era eu que ficava em casa cuidando dos meus irmãos Até que eu resolvi mudar minha mente Falei, cara, não dá pra ficar assim Comecei a estudar o mercado digital, né? Na época, trabalhar com internet ainda era uma dúvida Ah, e muitas pessoas vão dizer Que você não é capaz Cara, a partir do momento que eu comecei a focar mais em mim O mundo, ele fez isso aqui, ó Virou, né? Mudou completamente Hoje eu tenho uma casa avaliada em 10 milhões de reais Duas Lamborghinis falarem Se eu tava até olhando pra comprar outra O que é que deu lá, Fábio? É, porque é o Fábio é o que cuida mais dessas questões financeiras Não sou mais tão magro, né? Academia, né? Por causa da academia, exato E se eu tenho uma coisa pra dizer pra você Se for pra desistir de algo Desista de desistir Bravo, sabe as palavras Bom dia, turma Todos abram o livro no capítulo 1 É, né? Me zoar pelo telefone é fácil Eu quero ver falar na minha cara O problema de vocês é achar que todo professor é bobo, né, Zé? Só não assusta quando levar a nota vermelha E pode todo mundo aí fazer uma redação de três páginas sobre Pedro Álvares Cabral? É, né, professor? O que você fica vendo aí, Zé? Ô, mas como é que você sabe? Ah, os caras brincam demais Toma lá, Cris Essa aí pegou na jaca Então a soma da hipotenusa Fala que duvida que eu aceto essa bolinha aqui no seu queixo, Zé Duvido Toma Nossa, e brinca demais Quem que jogou essa bolinha aqui, meu irmão? Ó, se ninguém me falar nada Vai ser pior Porque aí eu vou olhar nessa câmera E quem jogou vai tá na merda Ninguém vai falar nada não, né, meu irmão? Vou lá olhar na câmera agora Puta, fodeu o viado É um bruxo cabuloso pra nós, viu, Zé? Ai, ai Ah, Marinho, você tava brincando também, Zé? Se nós estiver na merda, você tá na merda junto Aqui, proce, ó Pes aluno, fé da puta Com licença, direto Que que é, Zé? Eu preciso olhar a câmera da turma 502 Tá de brincadeira, né, Zé? Aquelas câmeras lá nem funcionam, não, mano Tá lá só pra meter medo mesmo nos caras Ah, minha banana conga, Zé? Não fui eu que tá aqui Voltei! Tô de olho Eu falei proce que essas câmeras é tudo velha Vamos ver o que esse povo quer de Natal, né? Ai, amiga, se eu pudesse Eu pediria o Papai Noel um namoradinho, sabe? Eu também, viu, amigo? Namorado bonito Elegante Super educado Forte Inteligente Que trata a gente bem Nem me fala Eu só queria um namorado Mas, menina, você tem uns 10 Você não escolhe com quem você vai ficar Ah, é muito bom Se o Papai Noel tivesse aqui Com certeza eu pediria ele um namorado Ah, amiga, mas também tem que ser um cara bem vestido Que dê a gente flores Um cara bem romântico, sabe? Ela tá brincando Tô brincando É claro que ela tá brincando, né, gente? Pelo amor de Deus Namorada agora pra ficar travando a gente? Agora nas festinhas? Ah, me poupe Não, 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 não Ó, 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 ó Nossa senhora, pra lá Me poupe Fala, garotas Uai, vocês não pediram pro Papai Noel namorado? Cá estou eu Aqui, ó, eu sou só o Papai Noel Olha o que que você fez Amiga Eu sou o Noel, eu tava passando a amiga Eu escutei e eu achei que você não ia uma boa ideia Eu não me desculpe Eu vou chamar a polícia E aí